A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou muito feliz. A gente sabe do trabalho que a gente vem fazendo, né? E o quanto tem sido difícil para nós, né? É o sentimento de satisfação, trabalhamos toda a semana para isto e mais uma vez demos tudo pelo Benfica. É a segunda teça da liga da história e é a segunda nossa, portanto, é um orgulho. Este clube é grande, esta equipe é grande. A gente lutou por isso. A gente sabe que foi um grande jogo. Tem que dar graças a Deus aí que a gente conseguiu colocar em prática todo o nosso trabalho. O Benfica é para ganhar títulos, é para lutar por títulos e mais uma vez nós conquistamos mais um. Mas por todos eles que nos acompanham, que nos apoiam, acho que esta vitória é para eles. Muito, muito apoio. Infelizmente não podem estar aqui presentes, o que daria ainda mais força, mas estão atrás da televisão. Em suas casas, assistindo os jogos, quero dizer que te amamos, isto é para vocês. É este sinto que nós temos de lutar até ao fim por ele e dar tudo e amar o Benfica. Esta é para vocês, eu sei que vocês estão sempre atrás de nós e hoje mostramos que temos a luta e os suportadores estão sempre com nós. Carrega Benfica! 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 Carrega Benfica!